Toda a nua favorita a dança começou E um escravo para ela olhar então ousou Por castigo o sultão raivoso fez cegar E ele desde então em prece vive aclamar Ala, bela é o lótus entreaberto, bela é a lua no deserto Mas em teu jardim ainda nunca houve flor mais linda Ala, dá-me a luz do meu olhar Dá-me a luz do meu olhar pra de novo eu afitar Música 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 Música